Vamos lá Me ensinou Porque toda dor Que se sente ao perder Quem se quer Vai tornar-se moeda cruel No cassino das religiões A bondade do amor Procurou a pureza da fé Mas só acho verdade na dor De quem só faz o bem Por fazer Eu não quero cansar De quanto viver procurar Alguém que cante Eu falei do amor Sem intenção de lucrar Eu não quero cansar De quanto viver procurar Alguém que cante Eu falei do amor Sem intenção de lucrar No violão Madson E na panela João Marcos E aí Sim